Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui com uma mega dica pra vocês. Eu vou ensinar a vocês a fazerem 3 modelinhos de capinha para casal, sabe? Eu sempre fui louca por capinha, igual do meu namorado. Eu achava incrível, só que é muito complicado achar pra comprar e também quando eu achava era muito caro. Então eu resolvi eu mesmo botar a mão na massa e fazer. O meu telefone era o iPhone 5S e o do meu namorado também. Então combinou certinho, se você tem um telefone mesmo aparelho com o do seu namorado fica mais legal. Encaixa perfeitamente as capinhas. Só que eu mudei de telefone, meu telefone agora é o 6 Plus e eu vou falar pra vocês dele no vídeo de comprinhas um pouquinho melhor e tal, porque que eu mudei, tudinho direitinho. Mas aí como eu já tinha gravado esse vídeo, eu achei uma dica muito legal. Eu falei, não, eu vou mostrar para as meninas como é que faz a capinha junto com o namorado. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora conferir? Você vai precisar de capinhas coloridas e de um papel contact. É muito fácil essa capinha. Eu recortei um coração do papel contact do tamanho mais ou menos da minha capinha. E depois eu dobrei ao meio e recortei. Agora com o coração partido, nós iremos unir ele com as duas capinhas. Eu coloquei elas unidinhas assim, medi o tamanho e colei. E assim ficou a nossa primeira capinha super linda e fofa. Eu amei, gente. Para a segunda capinha nós vamos precisar de capinhas transparentes e de uma foto com o seu boy. De preferência que você esteja um pouco separado assim o rosto, sabe? Agora é hora de recortar a foto. Eu simplesmente coloquei a foto ali na capinha transparente e coloquei o telefone. E prontinho. Ficou uma capa super fofa e personalizada. Para a terceira capinha você vai precisar de caneta permanente e capinhas lisas. No caso eu escolhi a branca que eu achei mais legal. Eu vou escrever uma mensagem super fofa pro meu príncipe e ele também vai escrever umas mensagens pra minha capinha. Eu achei que essa capinha ficou super fofa e muito mais especial, não é verdade? Depois que vocês terminarem de escrever a mensagem um pra cada um, é hora de trocar as capinhas. Então é isso meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Eu achei muito, muito, muito fofa. Já tô louca que eu ia dizer que é o troco de telefone. E tenha também o 6 Plus pra gente poder fazer mais capinhas iguais. Que eu achei muito fofo mesmo. O telefone 6 Plus é muito difícil de você encontrar capinhas pra ele, sabe? Aí eu tô pensando de fazer vários modelinhos também. Desse tipo assim de faça você mesmo pra mim. E vou compartilhar com vocês se vocês gostarem da ideia. Tá beleza? Então vamos fazer o seguinte. Todo mundo dá gostei aqui, clica no joinha aqui embaixo. Se tiver muitos cliques em gostei, eu trago mais vídeos da capinha do meu 6 Plus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um mega beijo a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye, bye!